E aí, baixista, beleza? Como tá desse lado aí, é o seguinte, aqui você percebeu que eu tava conduzindo a música normalmente numa sequência harmônica que é comum, muito usada, Lá menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior, beleza? Então eu fiz um primeiro exemplo que eu fiz uma frase que soou dentro, não soou fora, entendeu? Não soou dentro, não soou fora. Então, a segunda frase, o segundo exemplo foi o seguinte, soou meio zoado, as notas não caíram bem, por que que aconteceu isso se as notas que eu toquei estão dentro da escala do tom que eu tô tocando? Porque o tom está em Dó, certo? E eu toquei aqui Sol, Lá, Dó, Ré, Fá e Sol. Essas notas estão dentro da escala de Dó, mas por que soou fora? Porque quando muda o acorde, muitas pessoas estão errando nisso, não presta atenção no acorde que tá rolando e tem algumas notas que eu preciso evitar, certo? Então, nesse caso aqui, nessa sequência que é muito usada, a cifra apareceria como? A letra G de Sol, né? Sozinha. Que seria esse acorde aqui, ó. Certo? Então, quando eu toquei o Sol, Lá e o Dó, o Dó deu um choque de meio tom com a terça do Sol, que é um Si, porque o acorde é formado assim, ó. O Sol tá aqui, né? Que a frase eu fiz quando apareceu o Sol. Quando pintou o Sol, eu fiz a frase. Aí, Sol, então a terça tá aqui, ó. É um acorde maior, natural. Ele tem tônica, terça maior e quinta. É a tríade normal. Tem um outro vídeo que eu falo sobre formação de tríade, e você pode procurar aí, beleza? Então, como ele tem a terça maior, que é um Si, e quando eu toco um Dó, dá um choque de meio tom, né? O acorde tá lá tocando assim, ó, com um Si aqui, e a frase que eu fiz, ó, aparece um Dó. Então, já sou errado. O segundo erro que acontece, por causa desse shape que as pessoas decoraram e saem aplicando em tudo, né? Então, sem prestar atenção no acorde que tá rolando. Quando eu toquei essa nota aqui, ó, ó, Sol, Lá, Dó, que tá errado, né? Ré e Fá. O Fá, ele caracterizou uma sétima menor do Sol, né? Então, daria outra intenção do acorde. Seria esse acorde aqui, ó. Só que na nossa música tem a letra G sozinha. Não tem o G com o Sétima, né? Porque esse aqui daria um Sol com o Sétima, certo? Então, essa nota eu tenho que evitar, beleza? Evito o Dó, por causa da terça, dá um choque de meio tom, e evito o Fá, que caracteriza uma sétima. Então, essa sétima não entra nesse acorde de Sol, beleza? Então, fica atento nesses detalhezinhos, que aí as suas notas vão soar muito legal, beleza? É isso aí, comenta, faz pergunta, vamos trocar ideia, e beleza, falou, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho